E aí pessoal, beleza? Então na videoaula de hoje nós vamos ver os músculos mediais da coxa e os músculos posteriores da coxa. Então primeiro vamos começar aqui pelos mediais. Primeiro músculo, eu vou tirar aqui esse músculo, é o sartório, para facilitar a visualização dos músculos mediais ou os adutores da coxa. Bom, o primeiro músculo que a gente tem aqui, esse aqui é o músculo adutor longo, o músculo adutor longo, ele tem sua origem no corpo do púbis, inferior à crista púbica e tem sua inserção no terço médio da linha áspera do fêmur. O próximo músculo é o adutor curto, a gente vê o adutor curto, eu tenho que tirar aqui o adutor longo da frente, então vou retirá-lo aqui. Abaixo dele nós temos aqui o adutor curto, esse aqui. O músculo adutor curto tem sua origem no corpo e rama inferior do púbis e a sua inserção vai ser na linha pectínia, bem próxima ali à linha áspera do fêmur. Depois nós temos aqui o músculo adutor magno, que é todas aqui, vai até aqui embaixo. O músculo adutor magno, ele tem sua origem no ramo inferior do púbis e no ramo do isquio. Além disso, ele vai ter uma origem também no tubo isquiático. Ele tem uma inserção, que é uma parte chamada de parte adutora, que seria na tuberosidade glútea, na linha áspera e na linha supracondilar medial do fêmur. E ele tem uma parte associada com os músculos iscotibiais, que ele se insere no tubérculo adutor aqui do fêmur. Próximo músculo aqui da região medial, esse aqui, esse aqui é chamado de músculo grácio. O músculo grácio, ele tem sua origem no corpo do púbis e rama inferior do púbis e ele tem sua inserção na parte superior da face medial aqui da tíbia. Melhor visualização dele, se eu virar aqui a coxa aqui, esse aqui seria o músculo grácio. Os músculos posteriores, vou virar aqui a coxa na visão posterior, são três músculos. Isso. Então, o primeiro músculo, nós vamos começar aqui pelo bíceps da coxa. Antes era chamado de bíceps femoral, a nómina antiga. Ele tem uma origem, que a sua cabeça longa é no tubo isquiático lá em cima. E a sua cabeça curta, que eu vou virar aqui um pouquinho a coxa para ver a cabeça curta, fica mais fácil, que seria essa partezinha aqui. Essa aqui é a cabeça curta do bíceps da coxa. Ele tem sua origem aqui na linha áspera e linha supracondilar lateral do fêmur. E ambas as cabeças, curta e longa, ela tem sua inserção na face lateral aqui da cabeça da fíbula. O tendão desse músculo é dividido nesse local pelo ligamento colateral fibular do joelho. Certo? Próximo músculo da região posterior aqui da coxa. É chamado de semitendinoso, que é esse aqui que eu estou mostrando aqui para vocês. Músculo semitendinoso, ele tem sua origem no tubo isquiático e a sua inserção aqui na face medial da parte superior da tíbia. E o último músculo que está abaixo aqui do semitendinoso, é esse aqui que é chamado de semimembranoso. O músculo semimembranoso, ele tem sua origem no tubo isquiático, lá na parte superior, e a sua inserção na parte posterior do côndulo medial da tíbia. Certo? Então, isso é para hoje. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!